Desde a semana passada o município iniciou a vacinação contra a influenza e tem chamado a população para realmente se imunizar. E neste feriado da segunda-feira uma ação, é claro, itinerante está acontecendo aqui na Praça Floriano Peixoto para vacinação. Muita gente atendeu ao chamado e veio já se imunizar, ter esse cuidado. E eu vou conversar com o secretário de Vigilância em Saúde de Macapá, o Gilmar Domingues, que vai dar mais detalhes para a gente dessa ação, como é que está a vacinação que foi antecipada. Inclusive muita gente já atendendo ao chamado, procurando as unidades de saúde. E esses pontos também que vocês estão disponibilizando a vacinação. Exatamente, nós estamos em vários pontos da cidade. Hoje nós estamos aqui na Floriano Peixoto, começamos às 9, vamos até às 17 horas. E também estamos em várias unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Oferecendo a imunização contra a influenza. A influenza é uma doença aguda, respiratória e de fácil transmissibilidade. Então nós conseguimos antecipar essa vacinação diante do Ministério da Saúde. E estamos oferecendo a toda a população de Macapá. Qual o público-alvo inicialmente? O público-alvo a vacinar são os grupos prioritários, que nós chamamos. São quem? As crianças maiores de 6 meses, menores de 6 anos, idosas a partir de 60 anos. Pessoas com comorbidades, professores, educadores, profissionais da saúde, profissionais da segurança pública e salvamento. Pessoas portadoras de deficiência, pessoas com caminhoneiros, segurança pública. Todo esse público prioritário estão liberados para vacinar contra a gripe. Agora é importante essa antecipação da vacinação nesse momento que a gente sabe de transição, em que o clima está pesado e muitas pessoas acabam adoecendo. Exatamente. O que acontece é que o nosso inverno amazônico começa em novembro e termina em abril. Então o que acontece? Nós conseguimos antecipar esse período para que a gente pudesse proteger a população. E geralmente nós começávamos, o Ministério da Saúde liberava a vacina já, só no mês de maio. E aí as pessoas já estavam adoecidas. E muita gente que ficou sabendo da vacinação nesse feriado na Praça Floriano Peixoto, atendeu ao chamado e veio de longe como o seu Alacide, que é da Zona Norte, aproveitou a vinda ao centro e já se imunizou. Com certeza é importante. O senhor toma vacina todo ano? Todos os exames tomam, e é a importância que tem, né? É a importância com todos esses obstáculos que a gente está tendo, mas tem que vacinar. Cuida da saúde? Com certeza. É uma forma de não adoecer, não pegar a gripe? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É ela que resolve nossos problemas contra a gripe, né? Então a gente procura, né? Veio de longe, já garantiu aqui a imunização. Já, já, já. Estou seguro já, né? E hoje aproveitou o feriado para se imunizar? Isso. A minha filha me trouxe. Importante. Importante, é importante. Toda vez que tem aqui eu venho. Não é a primeira vez, não. Principalmente agora com essa mudança de clima que a gente sabe que a gripe chega. Isso mesmo. Tem que se cuidar, né? E aqui veio a família, a filha, a mãe e a avó se imunizar. Eu vou conversar aqui com a Andrea um pouquinho sobre essa importância da imunização. Veio logo a família aqui buscar justamente essa proteção. Com certeza. É muito importante, né? Aí assim que a secretária falou que na televisão que a gente poderia tomar de novo, né? Esse ano errado nós já tomamos. Aí nós viemos de novo. Todo ano a gente se imuniza. Trouxe minha mãe e minha filha logo para ficar livre. Uma forma de garantir a saúde, não correr o risco de adoecer, pegar uma gripe. Com certeza, né? Ainda mais que vai mudar o clima, né? E a campanha de imunização da prefeitura, que foi antecipada, segue até o dia 15 de dezembro. Eu fico por aqui. É com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.